A pergunta que não quer calar, o que será do futebol profissional do Piauí em 2017 em competições nacionais? Este ano, o fracasso foi geral. A campanha do River Pifia. Então, vamos esperar as coordenadas da federação e ao depois traçarmos as diretrizes, se não favoráveis, pelo menos acalentando aqui e ali um resultado promissor. Senhores, 2017, ponto de interrogação. E aí, e oi?